. 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 bem focado para a gente fazer um bom jogo e conseguir essa vitória. Pedro, boa tarde, João Batista, do canal Santa Cruz Ferreira, Nanou. Qual foi a sua emoção, falando do jogo passado, de ter marcado o gol e essa torcida, o que você esperava essa torcida? Cara, desde quando a gente chegou aqui, eu cheguei aqui em Recife, até quando a gente pega um Uber, um táxi aí, eles sempre falaram, essa torcida do Santa Cruz tem algo diferente. E a gente tinha essa ansiedade, não só eu, como todo o grupo. Então, quando a gente subiu para o campo e viu eles cantando, eles pulando, deu uma energia a mais para a gente, claro, e muito feliz por ter feito o gol. Sai um pouco da ansiedade de ter feito o primeiro gol com a camisa do Santa Cruz. só que eu quero mais, eu quero fazer mais gols e ajudar a equipe. Boa tarde, queria que você comentasse, ainda falando um pouco mais da sua estreia, porque acho que para o atacante, a ver no gol, e você já na primeira oportunidade, no primeiro jogo, assim, estrear dessa forma, queria que você comentasse um pouco mais, porque foi uma estreia com o pé direito do time, e você também, a participação de direita, conta um pouco mais dessa emoção. Sim, é isso. É o que eu falei agora, mais a pouco. Dá uma tranquilidade a mais para o atacante, né? No primeiro jogo, já fazer o gol, já tirar essa ansiedade. Só que a gente está, eu e o ataque inteiro, está trabalhando muito para que a gente consiga fazer mais gols e, com isso, ajudar a equipe. Pedro, em cima do ataque, né? Você, obviamente, foi formado agora há pouco, começou a ganhar, em dezembro. Como é que está? A gente vem jogando, né? Você, o Jornilho, o Diarinho, a gente vê já um cara com um bom entendimento ali entre vocês, né? No começo do jogo passado, agora você achou que ali é um lançamento, indo bem o campo. Como é que está sendo a convivência e poder jogar com ele, como é que faz formar esse frio com ele? Cara, eu estou bem feliz, assim. A gente é muito amigo, pouco tempo, né? Mas eles vêm junto comigo para o treino, a gente vai embora juntos, no mesmo carro. Então, a gente tem uma brincadeira sadia. Até o próprio Matheus também. A gente tem uma boa relação. E, claro, que isso leva para dentro de campo, né? E a gente vai buscar ainda mais o entrosamento para que as coisas continuem dando certo. Pedro, a gente sabe que todos os jogos do Santa Cruz é uma decisão. Eu, quando eu me pergunto para o Caio, você já conheceu a rivalidade entre Santa Cruz e esporte, o jogo que estava, dessa rivalidade, dessa área. O que é a maior rivalidade que tem aqui é Santa Cruz e esporte? Se você tem algum conhecimento. Cara, a gente tem. Não pode ser hipócrita. Todo mundo fala do clássico das multidões. Mas eu prefiro não comentar sobre ainda. A gente tem um jogo muito importante, que é na quarta-feira, contra o Flamengo. Então, a gente está focado 100% nesse jogo, para a gente conseguir uma vitória. E aí, a partir disso, continuar focado no clássico. Já que você falou da torcida, que o time pressionou bastante, os nomes também pressionam. Na primeira rodada, de um time que vem do histórico, há muitos, três, seis jogos, já colocaram 18 mil pessoas. Exatamente 18 mil e três. Então, se você se sentir à vontade para mandar um recado para a torcida, e, de repente, falar olha, mais do que 18 mil, quero mais, quero me surpreender mais. O que você fica com o cara? Muito feliz por essa quantidade de gente, que veio no jogo passado. E está aqui o meu convite. Acho que o 18 mil foi pouco para essa torcida. Eu acho que amanhã vai vir mais. A gente espera que venha mais. Venha 25. A gente pode até sonhar com 30 mil, que com certeza vão ajudar muito a gente dentro de campo.